Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui mano E agora galera, eu vou falar pra vocês a respeito de uma novidade que talvez você não tenha notado ainda aqui no Free Fire mano Essa novidade eu só vi notar ontem à noite, que eu vi lá no site, no site, no site aqui do Free Fire, Free Fire News né Que eu vi uma matéria lá falando sobre esse item mano, que tá passando despercebido Talvez muitas pessoas nem saibam que tem esse item lá pra você usar mano Acontece que quando você entra aqui no Free Fire, eu acabei de entrar Aqui tem essa nova aba aqui ó, Missões de Atividades, certo? Quando você faz 20 missões, que você completa e pega 20 foguinhos desse aqui ó, você ganha 20 ouros Com 40, você ganha caixa de armadura, duas caixas de armadura Com 60, você ganha fragmentos da memória do Andrew, 5 Com 80, token de recompensa X2, ou seja, duas vezes E com 100, M41 Cataclismo, foi o que eu já peguei, tá? Só que esse token de recompensa 2X aqui, não é bem o token de recompensa cara Vamos voltar lá, vamos aqui ó, como se eu fosse jogar né E aqui embaixo aqui ó, você tá vendo essa parte aqui, onde tem o token de recompensa e essas outras coisas? Olha só, talvez você ainda não tenha notado ó, temos fogueira, chamar airdrop, mapa do tesouro Token de recompensa e opa, token de recompensa de novo Pois é mano, esse aqui que é o novo item Esse aqui é o famoso detector, velho Talvez você ainda não tenha visto Eu vou selecionar ele aqui, eu só tenho dois Tá? Vou deixar o scanner E vou deixar o detector e vou clicar aqui ó, vou fechar Tá? Ele não muda aqui ó Eu acho que é um erro da Garena, talvez eles ainda vão consertar Então vamos começar aqui uma partida Lembrando que eu escolhi ele né Vou no modo clássico, eu não sei se ele vai funcionar no modo ranqueado Mas por enquanto eu vou começar a partida no modo clássico Tá? Eu vou pular o lobby e já vou direto pra partida pra gente ver no detalhe esse item Bora lá Beleza galera, estamos aqui caindo aqui no avião Deixa eu pular aqui Vou pular aqui em qualquer lugar mano, só pra eu mostrar pra vocês Por enquanto tudo normal né, aqui o meu radar Tá marcando ali as pessoas e pau, tanto de gente Lembrando galera que aqueles emotes que aparecem, caso você não souber onde que eles estão Eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar no card e na descrição do vídeo Caso você não sabe onde encontrar os emotes Vamos supor que você estivesse caindo aqui E tivesse muita gente caindo aqui comigo né E eu não saberia se eu olhasse ali ó, tá vendo ali tem um emote Talvez não estivesse ali aquele emote Por exemplo, esse aqui é o do Pass de Elite Eu não tenho esse emote, então não vai adiantar muita coisa Mas vamos deixar aí pra cá Deixa eu só pegar uma arma que a gente já vai mostrar aqui sobre o novo item Tá, é um item muito bacana que por enquanto ele só está sendo drop Você só ganha ele completando as missões diárias mano Pode ser que a Garena coloque ele aí pra você ganhar ele através de outras coisas e tal Mas por enquanto ele só tá na missão diária tá Eu vou pegar aqui, tô atrás de uma arma cara, não tô achando arma Beleza, tudo bem, não dá nada não Vamos entrar numa daquelas casas ali Tomara que ninguém me ache e não me mate agora Que não seria nem matar mano, seria um assassinato o cara que me pegar agora aqui Uma vez que eu nem arma tenho velho Vou logo aqui pra essa casa aqui Que essa casa aqui eu sei que dá pra se esconder legal lá Eu quero mostrar pra vocês o novo item Muito da hora, vamos aqui Opa, calma aí, deixa eu voltar ali naquele outro quarto Porque ali eu acho que tem uma arma Vou ficar só com a espada Ih mano, cadê as armas? Galera, é uma trolladora velho Vou deixar essa mina aqui Só pra garantir que se alguém chegar ali eu escuto Tá, deixa eu vir aqui pra esse cantinho E agora galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, vocês viram que eu ativei lá no lobby Por enquanto aqui na minha tela tá tudo normal, certo? Mas agora eu vou abrir aqui a minha mochila Olha aí aqui ó Tá vendo isso aqui ó Ó, esse item aqui ó Detector O que que ele faz mano? Eu ativei um Ó, detector Depois de usar Detecta a localização aproximada do inimigo mano Isso quer dizer que na hora que eu usar ele aqui Ele vai mostrar mais ou menos onde vai tá meu inimigo, certo? Então eu vou clicar em usar Pronto Tô usando Vocês estão vendo aqui no mapa? Esse pontinho que tá aqui ó Esse pontinho aqui É onde provavelmente vai ter um inimigo, tá? Tem um inimigo por aqui ó Em Clock Tower Ali ó Tem um inimigo Tá? Aquilo ali Ele aparece por alguns segundos E depois desaparece, tá? Então eu vou lá Tô sem arma Vou só passar ali naquela casa Vou ver se eu pego alguma arma E ele tá mostrando aquele inimigo Ele não vai me mostrar todos os inimigos, tá? Ó lá onde tá o cara O cara desceu bem ali Ó lá Já mostrou outro ali na Atrás de mim ali ó Tem um pra ali ó Lá naquela guarita Ele tá na guarita já ó Ó lá ó Ou é guarita Ou é bem próximo a guarita Que ele tá Ele tá subindo Tá vendo? Ele mostra aproximadamente Cara Não quer dizer que vai estar 100% O cara certinho Ó lá Ele tá subindo Ele tá indo pra lá Encontrou outro lá na frente Vocês viram? Ó lá Vai ter uma trocação ali na frente Em Bimazaki Ó lá apareceu Ó o mapa Ó lá ó Em Bimazaki Apareceu um Agora eu não sei se esse detector Fica durante a partida toda Ou só durante alguns Ó lá Tá lá dentro Lá ó Eita 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 Nossa o cara por trás da árvore Me matou Mas é isso aí galera Era só pra Olha onde que o cara tava Mano Meu Deus do céu Era só pra mostrar pra vocês Como que funcionava o detector Beleza? Deixa eu voltar aqui Vamos ver mano Eu não sei se tem na loja Pra comprar ele Tá? Eu vi só ali Mas vamos se aprofundar aqui E vamos procurar aqui Na loja Aqui em item Ó Aqui é o token de recompensa normal Radar Tá? Não tem ele aqui Beleza? Vamos ver se tá aqui na parte de novo Também não tem Pode ser que esteja aqui em resgatar Né? Vamos ver aqui token de Free Fire Vamos ver Não Nada aqui Cartões É mano Não tem ele aqui também não Token de Rank Também não Nos emblemas zumbi Que vai ser aqui Que não vai ter mesmo E nos tokens de guilda Também não Então ele só aparece No evento diário mesmo Ó você vem aqui Opa Errei É Onde que é mesmo cara? É isso aqui Isso aqui ó Aí você vem missões Diário Missões de atividade Aqui Tá? Ele é aqui ó No 80 Tá? Com 80 Amanhã quando renovar isso aqui Talvez pode ser que apareça de novo Mas comenta aí se você já tinha visto isso Se você não tinha usado Se você já tinha usado Beleza? Comenta aí Se não for inscrito Se inscreve aí E ativa as notificações Pra você não perder notícias Como essa né Que eu trouxe agora aqui pra vocês Beleza? Eu sou Marcelo Apontes Vamos ficando todos com Deus Fui E aí E aí E aí E aí